E aí, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Então, pessoal, a gente tá passando por essa fase de quarentena. É uma fase nova, é uma fase difícil que a gente tá aprendendo a enfrentar aos poucos. E os dentistas, por causa de tudo isso, né, eles estão atendendo ou com horários muito restritos ou talvez não tenha, né, nenhum dentista atendendo aí na tua região. E daí, né, tu tá passando por todo esse período de quarentena, já algo complicado e ainda te aparece uma dor de dente, né? Por isso eu decidi gravar esse vídeo. Então, aqui eu vou passar três métodos pra te aliviar a dor de dente em casa. São coisas simples, tá? Não vou estar te ensinando nenhuma mágica aqui. Mas esses métodos, se eles forem aplicados juntos, tá? Não individualmente, mas juntos, com certeza eles vão trazer um alivio legal aí pra ti até que tudo isso passe, né, ou até que tu consiga buscar um dentista. Mas então, pessoal, nesse vídeo aqui eu não vou te ensinar a colocar em cima do dente pra te ficar com um gosto horrível na boca. Não vou te ensinar a colocar aspirina em cima do dente pra te criar uma úlcera na gengiva que vai piorar dez vezes a tua dor, tá? Mas vou te passar coisas simples, como eu falei antes. Então, primeiro de tudo, compressa geladas. Pega um gelinho na tua geladeira, enrola num pano, tá? E aplica meia hora no rosto. Depois fica meia hora sem o gelo, depois aplica mais meia hora de novo, tá? Faz isso, né, alterna esses ciclos aí com e sem gelo de meia, meia hora até que tu vai ver que aos pouquinhos, né, tu vai sentindo um alívio. Além disso, um outro método que eu gosto bastante de indicar é água morna com sal. Então, tu esquenta ali uma água, né, não deixa ela super quente pra ti não te vai piorar a tua dor, tá? Mas deixa ela morna só, tá? Depois coloca um pouquinho de sal e bochecha isso, né, três ou quatro vezes ao dia. Tu vai ver que junto com o gelo, isso vai te trazer um alívio. Porque os dois métodos, né, eles combatem a inflamação. Tanto o gelo quanto a água morna com sal, tá? E por último, esse vídeo eu quero deixar ele bem rápido, bem resumido, né, porque tu deve estar morrendo dor, quer resolver aí a tua situação. Mas por último, eu vou te indicar simplesmente que tu tome analgésicos em anti-inflamatórios, tá? Eu não gosto de falar sobre isso na internet, né, eu odeio, tá? Porque cada pessoa é acostumada com remédio, cada pessoa é alérgica a um remédio, o outro não é e tudo mais, tá? Mas o que eu indico é que tu pegue um analgésico que tu conhece e um anti-inflamatório que tu conhece, que tu já tomou, tá? E que tu tome esses remédios com as dosagens indicadas na bula. Então não vai me inventar de tomar um monte de anti-inflamatório, um monte de analgésico, né, porque que tu vai ver que se tu fizer isso, tu vai passar bem mal do estômago, tá? Então tu vai sentir um enjoo bem grande e tu não vai ficar bem. Então toma ali as dosagens que estão indicadas na bula, isso já é suficiente pra te trazer um alívio legal. E como eu falei lá no início, né, esses métodos aplicados individualmente talvez não te tragam tanto alívio. E eu indico que eles sejam feitos juntos, tá? Só muita atenção na questão dos analgésicos, dos anti-inflamatórios, porque se esses remédios não te trazerem alívio, é um sinal de que talvez, tá? Talvez você precise de um canal no dente. Ainda mais se essa dor piorar, né, quando tu deitar. Então tenta prestar atenção nisso, se essa dor diminui ou não com os analgésicos e se ela piora quando tu deita, tá? E assim, pessoal, eu te indiquei esses métodos pra te controlar a dor em casa. Mas a infecção da cárie, né, que é o que provavelmente tá causando a tua dor, ela ainda vai tá lá, ela ainda vai continuar evoluindo. E por isso eu indico, né, que tu procure um dentista o mais rápido possível pra resolver esse problema. Mas então, por ver, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. E qualquer dúvida, né, é só tu deixar nos comentários. Então abraços e até a próxima.